Na qualidade de coordenador do Mestrado em Tecnologias de Produção e Transformação Água Industrial, cabe-me apresentar este curso, curso este que é lecionado na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e que corresponde a uma formação ao nível do segundo ciclo de estudos. Este mestrado tem como principal objetivos, por um lado, a caracterização das matérias-primas alimentares, a sua importância para o desenvolvimento e a transformação na indústria e ainda, naturalmente, as respectivas implicações, nomeadamente, para o consumo das diferentes sociedades nacionais e internacionais. Neste enquadramento, temos que equacionar, naturalmente, diferentes vertentes do saber e da ciência que possam, de alguma maneira, contribuir para a formação e aquisição de competências dos respectivos alunos. Apontamos, neste caso, o desenvolvimento de competências ao nível de utilização de sistemas de digitalização ou digitais, nomeadamente, detecção remota, análise de imagem, utilização de drones, sistemas de desenvolvimento de algoritmos, também, ainda, fluxogramas de fabrico ou de produção e, naturalmente, também, ainda, outros aspectos ligados, nomeadamente, aos interesses particulares dos diferentes níveis de consumidores. No concreto, podemos, então, dizer que estamos, perante, o mestrado, por um lado, focaliza a produção de alimentos, considerando fatores de stress que estão implícitos sempre à respectiva produção e, por outro lado, também, os níveis e os sistemas associados a diferentes índices de transformação. Estamos a falar, neste caso concreto, às operações unitárias, estamos a falar que se enquadram em diferentes opções para a construção de fluxogramas e, naturalmente, fluxogramas esses que visam a otimização, naturalmente, de processos, nomeadamente, para a reconversão, se for caso disso, de fluxogramas pré-existentes. Adicionalmente, também se propõe, não só a manutenção e a otimização de fluxogramas, como o desenvolvimento de novos sistemas alimentares, sistemas produtivos alimentares. Por outras palavras, o desenvolvimento de novos produtos. Produtos esses que possam ter um interesse particular para os consumidores. Neste caso concreto, cabe, por exemplo, informar o desenvolvimento de alimentos funcionais. Alimentos funcionais esses que, considerando os fatores ligados à nutrição dos diferentes grupos de indivíduos, desde os jovens às senhoras, aos homens, com diferentes profissões, diferentes níveis etários, se possam equacionar, portanto, diferentes produtos para tentar minimizar a existência de patologias diversas, como sendo diabetes, cancro e ainda, por exemplo, intolerâncias alimentares, entre outras. Trata-se, portanto, de um curso de segundo ciclo que propicia o desenvolvimento de competências que possibilitarão a entrada na agroindústria, não só no setor produtivo, como no setor de transformação, equacionando, por um lado, o setor público e o setor privado, e preparando para os alunos que, no caso, tenham interesse, o progresso para um respectivo doutoramento na área. Muito obrigado.